O esgoto já estaria vazando há cinco dias na área de lazer da praça localizada na Avenida 9, entre ruas 4 e 8. A origem do vazamento fica próxima à quadra de areia. A reportagem registrou o volume considerável do líquido mau cheiroso que brota do vazamento. Como esse dejeto de esgoto escorre diretamente em direção à quadra, é possível imaginar que em pouco tempo esse espaço de lazer fique totalmente tomado. A quadra fica ao lado de um quiosque de lanche e o transtorno pelo mau cheiro é grande. Trata-se também de uma questão de saúde, pois a praça é frequentada por crianças e nas proximidades a uma escola municipal. Paula Graciano mora perto da praça e costumava passear pelo local com a filha até que se deparou com a situação. Frequento aquela pracinha e está um caos ali, realmente está muito feio. Os meninos gostam de jogar bola lá e onde o esgoto está vazando está inundando a quadra. Está um cheiro, um odor super forte e é contaminoso. É um esgoto, é uma praça pública onde as pessoas fazem caminhada, as pessoas levam a criança para brincar, tem o quiosque, tem a escolinha ali onde as pessoas frequentam. A dona de casa, Paula Graciano, pede providências. Então eu acho que a gente precisa de uma atenção especial do prefeito para a nossa praça. De jeito lá não pode continuar? Não pode, não tem como, gente. Está feio. É uma falta de respeito com o cidadão barretense. Obrigado. 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 Obrigado.